Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Da obediência e submissão Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Muito mais seguro é obedecer que mandar. Muitos obedecem mais por necessidade que por amor. Por isso sofrem e facilmente murmuram. Esses não alcançarão a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem de todo o coração. Por amor de Deus, anda por onde quiseres. Não acharás descanso senão na humilde sujeição e obediência ao superior. A imaginação dos lugares e mudanças a muitos tem iludido. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer e mais se inclina àqueles que participam de sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos, às vezes, renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também, de boa mente, ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Com efeito, muitas vezes, ouvir falar que é mais seguro ouvir e tomar conselhos que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros. Quando a razão ou as circunstâncias o pedem, é sinal de soberba e obstinação. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, meus mais simples gestos, em reparação e desagravo de minhas ofensas e dais do mundo inteiro. E, principalmente, em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e, principalmente, do Santíssimo Sacramento do Altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos das nossas boas obras, materiais e espirituais, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo. E entregue à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe as nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e, em especial, pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém.